Eu vou, talvez, explicar um pouco melhor o que eu falei ontem. Quando eu digo para você que a gente vai ter que mapear no dia a dia, e vai ter critérios, estratégias de saída, isso não quer dizer, primeiro, que a gente vai voltar, vai sair amanhã, e que alguém defenda o isolamento ou não. A gente defende o que é melhor para a sociedade. Se o melhor para a sociedade for o isolamento, e tiver que ser o isolamento, é o que vai ser. Se eu puder flexibilizar, dando autonomia para as pessoas, uma vida melhor, e isso não vai influenciar na doença, é o que eu vou fazer. Então, não existe uma escolha de isolamento ou não, é o isolamento na hora certa e a liberação na hora certa, entendeu? É isso que eu estou te falando. A gente tem que definir isso no dia a dia. Essa capacidade de julgar e tomar a decisão vai fazer com que a gente consiga ajudar a sociedade.